Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que é super importante, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha que também é super importante. Pessoal, vamos falar de Elaine Oliveira, né gente? Sempre trazendo polêmicas, né? E reclamações aí na plataforma, no canal dela. A última, né gente? O último vlog dela, ela falando porque saiu da Assembleia de Deus. Ela era assembleiana e pelo que me consta nesse vídeo, ela mudou, gente. Foi para uma outra denominação. Mas o que me chamou a atenção, gente, foi que ela falou que saiu da igreja porque o marido não estava muito à vontade entre os irmãos, já que quando eles chegavam na igreja, muitos deles não cumprimentavam com a paz do Senhor, que é um cumprimento entre os evangélicos, né gente? Só que nós temos que lembrar, gente, que quando a gente vai para uma religião ou mesmo para uma igreja, nós vamos para adorar a Deus, né? Render graças a Ele. E que ser humano, gente, é falho e que com certeza vai ter muitas pessoas que não vão ser do jeito que você quer, né? Muitas das vezes não são nem dentro de casa, imagina na igreja, né? E aí basta você cumprimentar, se não te cumprimentarem, você segue a vida, segue o baile, né? E vai alovar a Deus, ler a palavra, né? Porque se você ficar sempre assim, atrás de pessoas que vão te cumprimentar, que não vão, você vai sair de todas as igrejas porque simplesmente isso não tem muito cabimento, né? Obviamente seria uma recepção boa, né? As pessoas ir lá, falarem com eles e tal. Só que desde o momento que você pensa que são seres humanos e são falhos, isso é uma coisa bem complicada mesmo. Vão ter pessoas que vão falar e vão ter pessoas que nem para a sua cara vão olhar. Então, Elayne, aí vai um conselho, né? Vai para a igreja adorar a Deus, esquece que os irmãos existem, cumprimenta. Se te cumprimentarem, tudo bem, se não, né? Fazer o quê? Agora, o que não dá é ficar pulando de galho em galho como se fosse macaco, né? Aí não dá. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!